Oi pessoal, tudo jóia? Aqui é o Lindley novamente com vocês, desde Manville, New Jersey. Hoje tenho aqui um 2013 com somente 19 mil milhas Lincoln MKS. Pneus da Michelin, aros bonitos, aros 20, disco na frente, disco atrás, 17 milhas na cidade e é preciso usar gasolina premium, tá bom? Não pode usar gasolina regular com esse carro, não. Quatro portas sedã, all wheel drive com eco boost, 3.5 litros, V6 turbo. Vamos ver o que mais ele fala aqui pra mim, 2013, quatro portas, seis velocidades, tá com pneu reserva aí. Seis cilindros, ok, esse carro aqui vende no anúncio, né, no Craigslist, no jornal, onde seja, uma média de 21 mil e 500 dólares, 25 milhas na rodovia e 50 mil dólares é quanto ele vale novo, ou foi o valor dele em 2013, 50 mil dólares. E ele vende aqui no leilão pra uma média de uns, entre, sei lá, tá difícil, vamos dizer entre 18 e 20 mil dólares, tá bom? Twin Turbo Charger, 24 válvulas. O carro tá bonito, cara. Deixa eu ver o que mais aqui, 365 cavalos de força. Olha que bonito, cara, o detalhe, bacana. Gosto quando os caras fazem as coisas assim, muito bacana mesmo, cara. O couro está 100%, praticamente o carro está novo, né, 2013, com 19 mil milhas, não é nada. Aqui está a chave dele. Bonita. Tem que só apertar o botão aqui, ele está no freio. Aqui fica o rádio, o ventilador, né, com ar-condicionado e tudo mais, só a temperatura do passageiro, temperatura, a temperatura do motorista, a temperatura do passageiro, separada, tudo couro. Aqui vem o manual das instruções. Às vezes o pessoal até deixa suas informações aqui dentro, cara. Eu já encontrei até licença de motoristas dentro do negócio aqui. Um banco lindíssimo pra caramba. Esse aqui não abre. Esse aqui não quer abrir. Ó, abriu. Esse aqui pra guardar coisas aí dentro. O painel dele está assim. A pressão do pneu está baixa. Está falando ali. Sliding visor. Se você mexe assim, proteger do sol. Aqui está o sunroof. Sunroof da frente e atrás, cara. Só que o de trás não abre. Deixa eu fechar o vidro aqui, porque parece que vai chover. É, aí fecha o total. Olha os bancos como é que estão. Lindão, cara. Carro de luxo mesmo. Ele está limpinho por dentro. Carpeito e tudo mais. Já falei o preço pra vocês, o valor dele. Deixa eu dar uma volta aqui, que eu quero sentir esse carro. Twin Turbo. Ok. Vamos dar uma olhada aí, cara. Uau. Deixa eu colocar o cinto aqui, senão... Vai começar a fazer o barulho aí, cara. Suave, cara. Grande diferença desse carro. Mas ele está puxando pra direita. Por causa que está com aquele pneu reserva. Está puxando pra direita, especialmente quando você freia. Freia. Ó, cara. Tem um Porsche Turbo ali, ó. Vê se vejo ele depois. Vamos ver esse carrinho aqui. Eu quero ver o turbo dele. Ó, patinando. Ah. Força. Força, força. Está puxando pra direita quando o freio. Cara, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um animal, cara. Um animal. Ó, patinando. Patinando. Cara. Calponca. Muito confortável. Muito diferente daquele Audi ali. Q5. Que eu mostrei pra vocês agora. Esse aqui já é muito mais confortável. E uma força tremenda, cara. Uau. Deixa eu apagar ele aqui. Ó. Ele fala... Goodbye, Mr. Gordon. É isso aí, cara. Olha aí. Agora sim. Que bonito a frente dele. Lindão. A aerodinâmica dele. É bacana, cara. Ah, vê se eu consigo abrir aqui. Como é que eu faço a brinca? Ó. Não sei onde é que abre isso aqui. Ó, fica aqui do lado. Ok. Então. Carro da Ford. Motor EcoBoost. Esse motorzão dele aí, cara. E o carro dirige muito bem mesmo, cara. Tá bom? O carro americano é assim. É conforto, cara. Pessoal, espero que vocês gostaram do carro. Falou? Olha só. Lindão, cara. Pena que tá com esse pneu reserva aqui. Tá puxando na hora que se freia. E é por isso que tá dizendo lá dentro que tá com o pneu murcho. Mas na verdade é por causa disso aqui. Não tem o sensor, né? Então eu penso que tá murcho o pneu. Mas não tá. O carro tá muito bom. Devia ter grito aqui atrás pra vocês. Se não, a Berlardo já grita comigo aí, cara. Deixa eu ver. Olha lá. Fundo pra caramba. Não precisava ser tão grande assim, cara. Aí tá o pneu, você viu? Muito legal. Gostei desse carro aí. Bacana, viu? É isso aí, pessoal. Seguro na próxima. Vou mostrar aquele carro pra vocês. Vou ver se eu mostro aquele outro turbo. Esse aqui já não é. Mas não tem problema. Falou? Fica com Deus vocês. Se inscrever no canal. Compartilhar. E... Deixar seu joinha. Falou? Se tiver na próxima. Tchau, tchau.